A gente está de volta e eu vou trazer informações de saúde para você que tem do outro lado. Aqui no Amazonas o índice de malária teve uma redução de 35% no primeiro semestre de 2019. E segundo o boletim epidemiológico, 42 das 62 cidades amazonenses apresentam essa redução. Quem conta os detalhes é a Meixa Piyama. Pois é isso mesmo, uma boa notícia na área de saúde é a redução de 35,16% do número de casos de malária no estado do Amazonas e em 42 dos 62 municípios. O município que teve a melhor redução foi em Vira, que apresentou 90% dos casos reduzidos da doença. Nesse mesmo período de 2018 foram notificados mais de 36 mil casos de malária. Tanto que em 2019 essa redução foi notificada apenas pouco mais de 23 mil casos. Mas mesmo assim esse número pode aumentar até outubro, que é o período de transmissão da malária. Por causa disso, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde ressalta a importância da prevenção com usos de repelentes, calças e blusas de mangas compridas e evitar a ida em garapés no final da tarde e início da noite, que é quando o mosquito está mais ativo para se alimentar. Caso alguém tenha algum sintoma da doença, é só procurar um dos 1033 postos laboratoriais aqui do estado do Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha. Piana, são 12 horas e 21 minutos. Quem vem agora aqui na tela do programa da Comunidade do Nosso Agora é o Emerson Santos, Minuto Oferta. Agora o Minuto Oferta está diretamente aqui da TV La Náutica, aqui na Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Atenção, muita atenção, para você de sítios, para você que tem embarcações, para você que compra motores. Nós temos os motores de polpa que você vai encontrar aqui, as rabetinhas. Gente, olha o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo que você precisa para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua embarcação. É claro, você encontra em um só lugar o melhor atendimento de Manaus. Está aqui todo mundo te aguardando para te atender maravilhosamente bem. E tem aquele desconto bem especial para você, nosso telespectador. Agora vem cá comigo, que deixa eu te mostrar aqui dessa novidade, telespectador. Você não tem ideia da novidade que chegou aqui na TV La Náutica, aqui na Joaquim Nabuco. Temos peça de reposição também, nossos amigos estão aí. Deixa eu correr aqui com eles aqui para falar de peça de reposição que nós temos aqui completo, não é isso? Positivo. Temos todo tipo de peça para o motor Yamaha, né? Desde a área de filtro, peças de velas, peças para fazer revisão do motor. Do 15, 20, 4 tempos, 40, 4 tempos, 60, 90, 200 até os 150 HP. Tudo 4 tempos. Maravilha! E mais, olha aqui meu amigo, tudo bom com o senhor? Vamos falar dessa novidade. Olha aqui telespectador, vem cá, vem cá. Vamos falar. Vamos falar dessa novidade aqui, que chegou aqui na TV La Náutica. A TV La trouxe da Tailândia, importamos essa peça aqui maravilhosa, que é melhor do mundo. Olha aqui, inox, essa parte é inox e aqui vai graxa. Aqui vai graxa. E aqui no eixo, aqui, vai rolamento. Isso é considerado melhor do mundo, marca ICPS da família KKK. Maravilha! E o preço imbatível, né? Sem dúvida, nós temos preço de atacado e preço de varejo, né? Então, para os interiores, pode ver, procura a gente aqui, que nós temos preço de atacado. Pronto! O endereço, você sabe, na Joaquim Nabuco, Melhor Atendimento de Manaus, tem facilidade no pagamento para você. Então, se você está precisando, eu sei que está precisando para a sua embarcação, para o seu motor, não tem problema não. Dá uma passadinha aqui, vem tomar uma água com a gente. Um cafezinho funciona de segunda a sábado. Estamos aqui lhe aguardando na TV La Náutica. Meu amigo, um grande abraço para o senhor. Já estava com saudade, viu? Obrigado. Nós temos aqui, além de essa novidade, nós temos motor para rabetinha, nós temos motor de polpa. 15 HP, estamos no super preço especial, imbatível. Procure a TV La. Isso mesmo, TV La Náutica. Compre, 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 compre. Volto contigo no estúdio, Márcia. Obrigada, Emerson, que é o ninja. Emerson, ninja. Formiga atômica. Vamos lá, você que está do outro lado. Tem polícia nesse programa. Salta a sirene, Ricardo, porque o corpo de um homem foi encontrado lá na colônia Antônio Aleixo. Minha gente, é longe, lá para a banda do Puraquequara. Traz o destaque para a gente. O corpo desse homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta terça-feira em uma cova rasa. em um local identificado como Buraco do Oscar, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. O local é de difícil acesso e teve que contar com a ajuda do corpo de bombeiros, que iniciou as buscas pelo corpo desse homem na tarde de segunda-feira. Mas como o local fica muito escuro durante a noite, os bombeiros tiveram que suspender as buscas para amanhã de terça-feira, no qual ele foi encontrado. O homem apresentava várias perfurações pelo corpo e, segundo informações de algumas testemunhas que moram ali naquele local e que não quiseram gravar entrevista, eles disseram que essa área é considerada como desova para as pessoas que usam drogas ali na área, ali naquele local, e que pagam com suas vidas através do tráfico de drogas. Eles disseram ainda aos moradores que eles são ameaçados pelos traficantes caso eles abram a boca para falar algo, para denunciar. Eles disseram até que os traficantes dizem que se alguém contar alguma coisa à polícia, que eles estão com os dias contados. Os policiais da 28ª Companhia Interativa estiveram no local, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros e a perícia técnica. O corpo desse homem seguiu para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus sem identificação e a polícia investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amei Chapiama e o corpo, corpo de um homem, pedreiro mesmo, um agitante pedreiro de 32 anos, ele foi preso, suspeito de assediar uma adolescente. O caso aconteceu lá no Conjunto Nova República, na Zona Sul de Manaus, ali para a banda do Distrito Industrial. Quem também conta essa história para a gente é Amei Chapiama. E os abusos de homens doentes não param por aí. Na tarde desta terça-feira, um homem de 39 anos foi preso lá no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, depois de enganar duas menores de idade. Eu vou contar tudo como foi. Uma adolescente de 17 anos e a outra de 16 estavam à procura de emprego. E esse homem de 39 anos se aproveitou disso e passou a dizer a essas duas menores de idade que tinha empregos para as duas. Só que esses empregos não existiam. Ele queria mesmo, era aliciar uma das adolescentes de 17 anos. Depois disso, o adolescente procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência no qual ele foi preso horas depois, também lá no bairro Cidade de Deus e trazido aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Depois de prestar esclarecimentos aqui na especializada, ele foi encaminhado lá para o primeiro distrito integrado de polícia no bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus, onde ele foi indiciado pelo crime de abuso sexual. Ele ficou preso e está à disposição da Justiça. Eita lelê, quero é ver lá na cadeia. 12h28, Emerson Santos, é você? Eu vim aqui só para te ver, Emerson Santos de novo no Minuto Oferta. É isso mesmo, Macita! Eu já estou aqui no Shopping da Maquiagem, aqui no centro, na Galeria Rocha, e eu fico impressionado, e estamos ao vivo, viu? Eu fico impressionado com esse esmalte Belo Charme de R$ 1,25. Que preço é esse? É dado, vocês estão dando esmalte aqui, né gente? Porque esse preço... Agora, senhoras e senhores, a mini-blogueirinha está hoje! Que linda! Está de férias, né? Sim. Ah, olha aí, ela está na área, viu? Ei, Alê, ela... Qual o nome dela? Júlia. Júlia! Olha que linda! Seguinte, vamos às ofertas do dia, Alê. Vamos às ofertas. Olha o que acabou de chegar à cadeia, minhas amigas, apaixonadas por cílio. Chegou aqui, caixa de cílio, ó, R$ 25,25. Se você não quiser caixa, tem unitário? Temos também, ó, R$ 5,50. Temos sombra para sobrancelha por R$ 6,00. Temos aqui sombra em mousse, muito maravilhosa, por apenas R$ 6,00 também. Pastinha para sobrancelha, 5. Kit de pincéis, ótima opção de presente por apenas R$ 12,75. Então aproveita, corre nas lojas, que a oferta... E a oferta é aqui mesmo. Tem também bruma, maravilhosa, por R$ 11,75. E para finalizar, um cílio super em conta, super baratinho, por apenas R$ 2,25, meu povo. Isso é no shopping. Esse cílio é padrão de qualidade, shopping da maquiagem, né? Esse que você coloca, começa a cair quando você coloca, viu? Aqui é produto de qualidade, aqui tem respeito por você. São quantas lojas na cidade? Temos quatro lojas, três aqui no centro e uma lá na Zona Leste. Então todas estão prontinhas para te atender. Isso mesmo, Alê. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, 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 blogueirinha. Vamos lá, é assim, blogueirinha, é assim, ó. É, vamos lá. Vamos de bumerangue. Bumerangue, é contigo, Márcia. Manda beijo pra Márcia. Márcia é contigo. Vai, Márcia é contigo. Márcia é contigo. Pronto. Obrigada. Eu quero mandar um beijo também pra Silvinha, lá do Tarumã, é isso, Meire? E também pra filhinha da Manu, que tá assistindo a gente, né? A Emily. A Emily assiste, me manda mensagem. Emily, um beijinho pra você, gostoso. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 30 minutinhos, mas, cadê? Ela tá concentrada ali, decorando o texto. Eu vou te chamar, socorro agora. Gente, bora. Tô te avisando pra não te pegar, ok? Já? Então, vamos lá, socorro, Sampaio, não fala, Amazonas. Tchau. Tchau. Tchau.